Esse aterrodo é esse Vocês estão curtindo? DJ MD Silvério Passa a linguinha na minha bucetinha Macho primeiro deixa a molhadinha Calma garoto, é só no dedinho Me chupa gostoso, me deixa excitar É questão de calma e concentração Depois que eu gozar e tu taca a vara Mete gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quarto, me ouve gemendo Mete gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quarto, me ouve gemendo Tu botou de quarto, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremer Tu botou de quarto, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremer Bota na boca, bota na boca Desce, 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 desce Chacoalhou na puta Desce, 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 desce Desce, chacoalhou na puta Desce, 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 chacoalhou na puta Fica, fica de quaduno Passa, passa, joga na xai Passa, joga na xai Passa, joga na xai Passa, joga na xai Fica, fica de quaduno Vocês estão curtindo DJ MD Silvério? Passa, joga na xai Passa, joga na xai Passa, joga na xai Passa, joga na xai Calma garoto, é só no dedinho Me chupa gostoso, me deixa excitar É questão de calma e concentração Depois que eu gozar e tu taca a vara Mete gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo Mete gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremer Bota na boca P.O.T.E, 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 P.O.T.E Ficadinho com a turno 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 Ficadinho com a turno